Música Rede Globo terá que indenizar autor de vinheta famosa usada nas transmissões esportivas da emissora. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ garantiu a José Cláudio Barbedo o direito de ser indenizado pelo uso da vinheta Brasil Will Will Will, marca das transmissões esportivas da Rede Globo. A decisão limitou o alcance retroativo da indenização aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, que ocorreu em 2011. De acordo com os ministros, a Lei nº 9.610 permite que a autoria de obra artística seja reivindicada a qualquer tempo. Mas a jurisprudência estabelecida pelas turmas de direito privado do STJ, a pretensão de reparação de danos decorrentes de afronta a direito autoral, prescreve em três anos. O ex-funcionário autor da ação contra a Globo Comunicação e Participações reivindicou o reconhecimento da autoria da vinheta e a indenização pelo uso não autorizado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o provimento a agravo de instrumento da Rede Globo e manteve decisão do juízo que afastou a alegação de prescrição, por entender que a pretensão da ação era totalmente amparada no direito moral de autor e, portanto, imprescritível a despeito dos reflexos patrimoniais. No recurso especial apresentado ao STJ, a Globo defendeu a tese de que a pretensão do autor estaria integralmente prescrita, pois desde a data da alegação da criação da obra, em 1969, já teriam se passado os cinco anos previstos no Código Civil de 1916. A terceira turma deu provimento em parte ao Recurso Especial da Rede Globo para reconhecer a incidência do prazo prescricional trienal, tão somente sobre a pretensão indenizatória deduzida pelo autor. Para a relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, os direitos morais do autor possuem vínculo especial, de natureza extra-patrimonial, que une o Criador à sua criação, e estão sujeitos à proteção especial da legislação, que não é afetada pelo transcurso do tempo. No entanto, segundo a relatora, a situação é diferente quando se trata de pretensão de cunho indenizatório, decorrente do uso não autorizado de criação artística. A ministra explicou que quando há violação continuada, mediante a prática de atos que se sucedem no tempo, como ocorreu na hipótese em julgamento, a prescrição não pode ter início na data da criação da obra, mas sim quando da prática de cada ato violador do direito reclamado. Legenda por Sônia Ruberti E aí Legenda por Sônia Ruberti